Seis em cada dez adultos estão com excesso de peso no Brasil, segundo o IBGE. A Ludmilla faz parte desse grupo. Aos 34 anos, com 1,52 metros, ela pesa 84 quilos. Quer perder 20 para ficar com peso compatível com a altura. Ainda assim, a situação hoje é bem diferente de um ano atrás. Ludmilla saiu da super obesidade para a obesidade e não foi com a malhação. Ela perdeu 56 quilos depois de uma cirurgia bariátrica. Eu tinha muitas doenças pré-existentes por causa da obesidade, como esteose hepática, grau 3, pressão alta, apneia do sonho, muitas coisas assim. Por esse motivo eu optei por fazer a cirurgia bariátrica. O aumento da obesidade no país fez o número de cirurgias bariátricas crescer em sete anos. De acordo com o último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o crescimento nesse tipo de intervenção foi de 84,7%. O Brasil é o segundo maior país do mundo em números de cirurgia bariátrica e, portanto, a segunda maior população obesa do planeta. Isso se deve, a meu ver, principalmente por conta de que a mudança dos hábitos alimentares da população faz com que, desde criança, você cultive hábitos inadequados e fatalmente chegue a uma idade adulta obesa. Mas nem todos os obesos têm indicação para a cirurgia bariátrica. No caso da Ludmilla, o procedimento era mais do que necessário. Quando ela foi operada, ela já apresentava um quadro de super obesidade, que é um IMC que já está em valor de 60. A quantidade de peso acima do peso normal é absurda. A dificuldade técnica da cirurgia se torna muito maior. O risco de complicações bem maiores também. Então, quem tem a possibilidade de fazer a cirurgia, a cirurgia deve ser feita mais precocemente. Hoje, o SUS oferece o serviço, mas a fila de espera é grande. Pode levar anos ou, em alguns casos, nem chegar a acontecer. Na rede particular, o custo alto chega a ser um empecilho e o plano de saúde é a saída para muitos. O tratamento inicia antes da cirurgia, com a preparação por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, clínico, nutricionista, cardiologista. Após a cirurgia, que a gente vai ter a fase de perca de peso, esse é o momento mais crítico da cirurgia. Então, a gente vai ter que ter um acompanhamento psicológico e, às vezes, com o psiquiatra também, porque a vida da pessoa muda completamente. A gente vai precisar de ter acompanhamento com o educador físico. Muitas vezes, a pessoa tem... Só a academia não resolve, a pessoa tem que fazer pilates, tem que fazer fisioterapia para reforçar a musculatura lombar, porque a pessoa tem uma perca de peso muito rápida. Um ano depois da cirurgia que mudou a vida dela, Ludmila continua se cuidando. Tem amor pela atividade física e pela nova Ludmila que se transformou. Eu consigo fazer coisas que eu não fazia antes, tipo amarrar o tênis, eu não conseguia. Hoje eu consigo amarrar meu tênis. Então, a obesidade, ela me tirou muita coisa e hoje, por perder peso, eu ganhei muita coisa.